Tincoco 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 Siche é vida do FIFO Aruíelo Oh Aruíelo Oh Chengi Buda Mukishi Baba Escuro Sina Baba Gwengi Giza Kuna Nuru Herroboru Rende Herroboru Ré Humana Nisiwe hula Wanjalini Baka Kendaka Polisana Baba Jamana Kaya Baka Kandi Kasi Kandi Basiri Ola Mungu Mange Kusiri Humana Mr. Kiwana Paesha ya mojini Mereta Noma Daru Diocha Paesha ya mojini Mereta Noma Daru Diocha Awilo Awilo Oh Oh Awilo Oh Awilo Oh Oh Kadume Siondume Guara Guara Kadiji Beba Mawele Omadi Kwanza Ukifika Jigi Karada Sana Kwanza Sana Sana Chunga Chunga Ki Masara Kula Ukipata Ocha, ocha, daru de ocha Ah, wino E, f' maiwewe kanjeña t'omaleyesi kanjeña Babu kule vindi vyangive nyakwanje hundoka Kundukwangke kundukwwee Dodope kwangge duwa kwawe E, C, J, P, T É isso que eu ensinarei Lebo djengo Gawahapora Kama com o que eu vou no simungo Na água pra quenda de um pane Nime água pra quenda de um pane Nime água pra quenda de um pane Ah, uí 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 Oh